A tela vamos levar a galera, deixa eu colocar, isso aí amor, mandar o balzinho, mas aí vocês também tem que tá levando ele, viu? Deixa eu botar aqui outra pessoa na caixinha, peraí, calma aí, peraí gente, ó, coloquei, olha o Rui também, galerinha leve também, muito Rui, gente, olha o Rui, galerinha, olha o Edson, Ô Edson, galera, clica na foto do Edson também, gente, o Edson também tá ajudando muito aí, pega a foto do nosso, ô, pega a foto do nosso parceiro, clica no perfil dele e aperta o nome de seguir, tá? Levem essas pessoas pra vocês, meu povo, tudo bem, amiguinho, e não esqueça também de vocês estarem me levando também, tá, meu povo, pra todas as vezes que eu faço live vocês aparecerem, tá? Falta apenas 15 pessoas, galera, pro top 1, gente, falta só 15, bora levar ele, bora, galera, o top 1, gente, foi o homem que mandou o baú, tá, então falta 15 pessoas pra ele, quero 15 pessoas seguindo ele, tá? Vambora, galera, pra vocês conseguirem pegar a moedinha, beleza? Olha aí, ó, mandou o presentinho na tela, vamos levar, tchau, ai, gente, vocês são demais, obrigada. Obrigada.